Aê galera! Nós estamos no último Fala Com do de 2013 Está até meio diferente aqui né Mas é porque para você saber o que aconteceu Primeiro eu ganho, solto umas imagens aí para a galera ficar de cara Nós estivemos fazendo aí um penteado A Néa fez um make lá no Tulaniteles Cabelereira Mas no quadro de interação, que aliás foi o seu último quadro de interação de 2013 Vocês vão poder conferir lá o antes e o depois da Néa Eu cortando o cabelo, ela fazendo um monte de coisa aí, tá bom? Mas assim ó, antes da gente chamar aí o nosso entrevistado de hoje Eu vou pedir para a Néa, vai lá Néa Vamos dar um abraço para a galera que assiste e compartilha Os nossos matérias, as nossas entrevistas, vamos lá Bom, eu quero começar a mandar um abraço aí para a nossa amiga Andriane E a sua filha Iná, que moram lá em São Paulo E estão compartilhando aí os nossos vídeos, assistindo Feliz Natal! Feliz Natal aí para vocês! Tá bom? Curtam bastante aí junto com a família aí, tá bom? Eu vou mandar um abraço lá para toda a galera, assim em geral Para todo mundo de Curitiba, aí dizer que em janeiro a gente vai estar mais tempo aí, tá bom? Vamos ver se a gente consegue ainda ir no Natal lá Que o Natal está na porta Mas em janeiro eu e a Néa vão estar ali gravando alguns músicos ali Fazendo algumas entrevistas, vamos lá, quem mais? Quero também mandar um abraço para a nossa querida amiga Rosângela do Amaral Vieira Também assiste os vídeos aí, compartilha Um abraço aí, um monte! Feliz Natal para você! Osmar, a gente acabou se vendo na festa lá da Lise E eu acabei cantando lá com ele, lá vai surgir um vídeo aí na internet Eu ia cantando no karaokê, ficou um... Acabei com a música do Osmar Osmar, Feliz Natal de todo o meu coração Sabe que eu sou seu fã e eu falo descaradamente para todo mundo Sou mesmo seu fã, vou ser uma pessoa exemplar Beijo para tua esposa, para toda tua família aí que vocês têm um Natal Um Natal gostoso, um Natal abençoado, tá bom? E eu quero deixar também um abraço aqui para a nossa amiga, a Leine Telles Que fez toda essa produção aqui Então, Leine, um abraço, um Feliz Natal aí para você e toda a sua família E ficou muito lindo, eu adorei E parabéns pelo seu trabalho Também quero mandar um abraço para todos os meus parentes, os portes Lá, tanto no Mato Grosso do Sul, como a galera de São Paulo E todos os portes aí que estão no meu grupo de face A gente tem um grupo forte aí dos portes Alguns são parentes, outros são de sobrenome Mas eu quero deixar aqui um dos nossos sinceros Feliz Natal para todos vocês Não vou descer já Ano Novo ainda porque eu vou estar vivo Se Deus se abençoar e a gente vai fazer aí a nossa matéria de Ano Novo, tá bom, gente? Vamos chamar a vinheta? Vamos lá? Caiana, vinheta na tela! Galera, como vocês? Lu Ramalho, o Berreira que agora de certa ideia levou um susto ali que ela está com o retorno, um fone de ouvido lá Tudo certo Gente, é o seguinte, eu estou aqui com o Lu Ramalho Ele já gravou com a gente no Roda de Viola, você já participou do Som da Gente? Som da Gente ainda Vai participar Com certeza Vai ligar para o Oswaldo lá Estou esperando o convite Com certeza Tem que ligar para o 8459-2209 Falar com Oswaldo O Júlio, grande apresentador, comunicador aqui Ele faz um trabalho semelhante ao do Jair da Belém O Jair faz mais para o lado de certa mês O Oswaldo vai em geral Mas hoje nós estamos aqui para falar do programa de TV Estamos aí com o Flávio de Lu, Ramalho Opa! Ô Lu! Eu fiquei sabendo assim que tu o povo compõe, cara Faço, faço bastante música, cara Gente, se vocês não conhecem ainda Vou pedir para vocês procurarem no YouTube aí Eigo e Gilmar, Stephanie e Cristina e Evaldo Que já não vão com a gente São pessoas que gravaram músicas dele E são músicas lindíssimas Assim como o Romantismo a flor Se procurar, o próprio Lu, Ramalho Eu também gravei algumas coisas também Com certeza E eu tenho mais de 25 músicas gravadas no estúdio Mas tem mais de 100 músicas compostas Autorias mesmo Ó, tu bem Eu lembrei, eu nem sabia Eu sabia que tu tinha gravado uma música com ele Mas eu não sabia que você era um compositor Lu, Ramalho toca desde quantos anos? Você começou a tocar? Fala, você comecei com 18 anos Ô louco, mas então foi pouco tempo Pouco tempo É, que legal Nós estamos na comeria Ô, Heloísa Um beijo para você, Heloísa Grande amiga nossa aí A mineirinha, né O queijo, eu chamava de queijo E o Lennon Portes O meu xará Lá de Minas Gerais Ele é mineiro, galera Ele mora em Jaraguá do Sul Mas ele é mineiro Olha que legal Estou recebendo um mineirinho aqui Para comer um queijo Cantar umas músicas Acabou o Paraná O trem é bom demais O trem é bom demais E aí, aí, aí o trem é bom demais Cara, tu, vamos começar assim Faz uma coisa sua Uma coisa gostosa sua Para a gente, para a gente Para a gente aqui se ambientar Com a voz de Lu, Ramalho Vamos, vamos fazer então Uma música que foi uma das primeiras Composições minha, né A música é Meu Coração Te Esqueciu Opa, vamos lá Vamos aqui, ó Eu quis te dar o meu amor E você me esnovou Diz que não me amava Simplesmente abandou Me fez de gato e sapato E me deixou na solidão Mesmo que nem quis comigo E machucou meu coração Agora que eu tô bem Tá embaçando ficar na sua menina Porque eu já tô amando Para de ficar assistindo Vá procura seu lugar Quando você tá acabado Tem outra pra me amar E vai, eita sim, só Tá usado ainda, né Até brilhou ele agora Música linda, né Pô gente, poxa Eu vou voltar a falar aqui Tem gente que já fica falando Que eu falo sempre a mesma coisa Mas é, sabe que é O pessoal pensa que Só tem música em Rio e São Paulo Não, não O Brasil inteiro tá Tá minado De talento, né Tem muita gente aí Anônima que não apareceu ainda Mas tá aparecendo Então, aí a internet ajuda bastante Ajuda bastante E nós aqui no Leandro Portos 3 Trazendo a tona aí O pessoal do talento cultural Cara, pra você Pra você assim Eu sei que você já vem Dessa galera mais moderna Mas você é mineiro E lá a música raiz ainda É forte Ainda é forte Ainda é forte Mas é forte no Brasil inteiro Mas diga assim Lá é a terra da música sertaneja Minas Gerais Toda aquela região É, Goiás, né Tudo ali por ali Tem grandes nomes nacionais, aliás Bastante Que vem de lá E a maioria dos que surgiram Na mesma época É tudo mais ou menos ali, né É um povo Um povo dali Tem muita gente Tirando o Titozinho Choroló Que é da terra da Neia Da terra dos Leitequentes O Titozinho Choroló é falense, né O resto, a maioria A maioria dos Leitequentes É, é goiano E aí vai, né Cara Muita gente Na sua opinião Essa nova onda Do sertanejo Que o pessoal falava Que era vento Mas esse vento Vai sobrar por muito tempo ainda Mas na tua opinião O sertanejo universitário Ele trouxe uma nova chance Pra galera se renovar Nossa Muita Muita É, né Trouxe grande Gente, quem já gostava de música raiz E das músicas mais antigas Continuou gostando Mas inovando Quem não conhecia Através desse Já ficou conhecendo Porque, né A maioria dos sertanejos Que a gente sempre fala aqui Que tocam universitários Eles vão rodar Fio de cabeça Vão rodar outras coisas Também no chão deles E vão renovar Com batidas diferentes Então, o negócio Ah, em falar nisso É, é bom que se diga Que, que ele gravou Uma música junto Eu falei que a Stephanie Cristina e a Evaldo Gravaram músicas dele Ele gravou uma junto Com eles Aí depois a gente vai ver Se a gente consegue Aí pra vocês Pra gente fazer um fotoclipo Se ela vai combinar Alguma coisa Canepa, janeira Pra vocês De repente até o clipe de vocês Né, cara A gente pode negociar E tal Mas assim Cara, o compositor Ele tá meio esquecido Né, cara Porque antigamente Você falava assim Música de fulano e tal Não é verdade? Hoje em dia Nem quase se vê falar O compositor Eu lembro que o cara falava assim Ah, por exemplo Agora eu vou lembrar mais Pra mim não mentir Mas vou dar só um exemplo O cara falava Aquarela de Toquinho Ela não é? Com certeza Já falava o nome da música E o compositor junto Com certeza Hoje você vê Tem grandes compositores Nacionais e anônimo Anônimo Assim, o ritmo aí Tá bem acelerado Que as músicas Chega a tocar Pouco tempo Então Tipo, a música Tocou 15 dias Você já tá deixando Aquela de lá Já pega no outro Então não dá nem tempo De falar do compositor É, essa parte comercial E ela come muito sucesso Porque ela joga em todas as mídias E bate muito em cima Chega você fica enjoado de hits Certos hits Aí cara A Gang Style Não sei nem falar Mas aquela lá Ela tocou tanto Que o cara não ganhava mais O brinca na música Né? É uma música boa Só que Eu nem sei mais quem canta mais Já passou Nem sei nem quem Aquele chinês Nem eu Então e assim vai Todas as outras músicas Agora se tu pega Uma música de nome Poxa Daqui a 10 anos O cara vai lembrar De grandes músicas O que o Ramalho ouve? Cara No sertanejo universitário É tipo assim Eu gosto de todas as duplas Do gênero Cada um com a sua Com a sua identidade Mas eu sou muito fã Da dupla Fernandes Sorocaba Jorge Mateus Que já dá pra falar Com a galera das antigas Porque são os que viram Que trouxeram Que trouxeram O universitário Antona Antona mesmo Agora surgiu tanto nome Que a gente nem consegue decorar Porque é muita gente É muita gente boa É muita gente boa Mas eu digo Foi despejado Uma galera Só por um lado é ruim Por outro lado é bom Porque quem é bom mesmo fica Quem não é bom Canta aí O atirei o pau no gato Sai fora Na verdade Só permanece Os que me amam De verdade Com certeza É eu que tenho dom Faz um negócio Outra coisa boa O Edilo Ramalho Pra gente ouvir Vou fazer aquela Que a Steph Que eu gravei Com a Steph Em Criccina Participação minha A música minha Seis músicas do CD deles Steph Em Criccina e Evaldo É da minha autoria E uma delas Eu tive a honra De fazer a participação Nessa Estou te levando Steph ali que chega Ele mora Na cidade que você reside E esse é uma galera Que está famosa Aqui em Joinville Através do Roda de Viola E da rádio Roda na rádio Toca na rádio Muito legal A galera apoiando a gente Com toda a garra Obrigado pelo carinho De todos Eu estava na balada Te filmando E você me estava ligando Nem sequer o seu olho Pra mim Passei muitas vezes Sua frente esmarrando O seu corpo da noite Querendo sim Menino agora Vem se me olhar Não é que eu sou Façam demais Entende que eu não tô Virando cola Se você me der um beijo Eu quero mais Me chama Me leva Me mexe de prazer Eu gostei do seu jeitinho Me apaixonei por você Me chama Me leva Me mexe de prazer Eu gostei do seu jeitinho Me apaixonei por você Tá vendo o que eu falei pra vocês? O romantismo Ele toca certa vez O romantismo Mas ele põe romantismo Uma parada Com certeza A maioria da galera Escolha aquela Palavrão Palavrão Pegada Já é um outro caminho O Lu traz pra vocês O toque universitário O ritmo universitário Mas traz letras gostosas Boas Que você pode vir na frente Dos seus filhos Pode deixar o filho cansar Que não tem problema O que mais a galera Pega no pé De outros ritmos Desculpa De outros ritmos É justamente A degradação Da linguagem Vamos colocar assim Eu tenho um monte de professora A Nani Samber Ah E fala isso Beijo pra ti A Nani Samber Uma grande amiga nossa E sempre assiste a gente A gente aqui E assim Ela é professora Então a gente Os professores Além deles estragarem Não estou dizendo Nem todos Tem música gostosa Você brincar Os mamonas vieram Os mamonas vieram pra enriquecer Com palavrão Mas assim De uma maneira inocente Que eles usavam Hoje em dia Algumas músicas Aí elas Na minha opinião Pode Você pode não concordar Com o Chico Chega a ser até pornográfico Pô não dá pra tu ver tua filha Teu filhinho cantando Porque eu nem posso desagradar A criança pega A prende a ler A criança pega É isso que é triste Entendeu A música pode ser até boa Pra você brincar Com seus amigos Uma galera adulta Saudável Nem dá pra brincar Agora Olha só Uma música gostosa Tá no ritmo Tá no mesmo ritmo E tá falando É com a letra legal É com a coisa do coração Você entendeu Não estou falando mal Às vezes a gente quer brincar A gente quer brincar Fazer uma brincadeira Entre casais Não tem problema Rola ali uma brincadeira Mas agora Esse negócio Ver teu filhinho Com a filhinha Cantando umas coisas desagradáveis Por isso que às vezes A pessoa fica brava Mas não presta atenção Às vezes o cara O cara não parou Pra sentir A situação de uma criança Cantando Eu tenho certeza Que tem muitos pais Que estão vindo E falando assim Pô, é verdade É verdade Mas é Porque é Porque tu vê O teu filhinho Cantando uma coisa Que eles nem sabem Que estão cantando Nem sabem Mas infelizmente Ele aprende fácil A ler É rápido Pra pegar Eu não estou falando mal Não Eu estou só sendo sincero Uma coisa que eu penso Eu tenho filho pequeno Filha pequena Ela falava Que tem até um quadro Aqui no nosso canal É ruim Se eu vesse ela cantando A gente tem pra trazer pra ela Música infantil Pra ela cantar Música infantil Mas hoje a velocidade Da garotada Uma criança de 10 anos Hoje já se autodenomina Adolescente Pré-adolescente Por aí vai A coisa está cada vez mais rápida Então está difícil segurar Então é bom você ter A inocência Ou você trazer Pra criança Porque criança tem que ser criança Criança tem que ser criança Criança tem que ser criança Cantar música de criança E aí o cara tem música infantil Gosta desanimado Assista aí Aneia sabe Isso também gosta Poxa A gente usa tanto Pra tentar manter Essa criança Desanimada Olha a profundidade Mas é verdade A gente tenta manter A criança dentro da gente É uma coisa tão gostosa E aí a criançada Quer crescer rápido Depois que fica adulto Tem que trabalhar É terrível Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos E seus rapazes muito tempo Eu nem me lembro O quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já estará tão vazia Mas a primeira vez Ainda me doer Talvez eu seja Seu passado Mais que uma página Que foi O seu diário A cada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida E aí o senhor Você vai do lado? É sério Cristian Hoff é de onde? Tu sabe? Eles são de São Paulo? Não sei Eu acho que é de São Paulo Eu acho que eles são de São Paulo Vai ver que é a minha Vai ver que é a minha As coisas boas Tudo de lá Cara Eu acho engraçado A gente sempre brinca E eu que sou da mídia Que trabalho na televisão Que trabalho no programa Do Oswald Júnior E do Jair da Belém Os dois são meio ecléticos Então a gente A gente A gente curte de tudo Eu sou eclético mesmo Desde criança Eu sou capaz de ouvir E os amazote E ouvir Tonico Tinoco E pra mim São culturas diferentes É música É gostoso ouvir Mas assim Sempre tem a época Em que você quer ouvir Um determinado tipo de música Um rádio tipo de música Depende muito de cada um De como o cara está Enfim Enfim Depende do momento É que nem eu estava brincando Um tempo atrás Num programa aqui E eu falei pro cara Assim Você é ignorante Então você vai Por exemplo Você gosta só de ópera Aí você vai num rodeio E você vai querer Toca ópera Na hora que os camaradas Estiverem lá pulando e boi Você não vai querer Música cálter Você vai querer ópera Quer dizer Cada música tem o seu ambiente Sua situação De ser tocada Né cara Pô A hora e o lugar A hora e o lugar Mas cara É bom que se diga assim Que todo tipo de cultura Ela deve ser valorizada É ignorância minha É eu me pegar no meu ritmo E dizer que o seu ritmo Inferiora ao meu Né É música É música É gostoso pra ouvir Depende de cada situação Mas assim Ô Lu Eu queria que você Fala pra gente O que vai acontecer em 2014 Com o Lu Ramalho O que vem por aí Pra se esperar Muita Eu como compositor Então podia se esperar De novidades Sobre gravações Isso é o meu Maior objetivo Assim É fazer uma música E a ideia principal Por mais assim Que tem muitos artistas Bons aqui na nossa região Mas a ideia é sempre Você conseguir emplacar Uma música Com um artista nacional Olha que legal Então tem algumas propostas aí Algumas novidades Aí pra 2014 Sobre estudos Sobre estudos Com certeza Não adianta O cara às vezes O cara quer abrir O cara tá doido pra abrir Alguma coisa Mas aí Enquanto não fechou o negócio É até antiético O cara falar Mas assim Eu tô muito curtido Sabe disso A gente tá no Facebook Fussando direto No Facebook E eu tô enchendo saco Lendo Cortes Ele que falou Quem viu a gente brincando Lendo Cortes Ele que mentou Lendo Cortes Porque a gente A gente manda cortar A cena final De cada bloco E ele achou engraçado E me apelidou Meu sobrenome Ele trocou o P por C E ficou lendo um Cortes E pegou né cara A gente fechou A gente ficou Uma brincadeira gostosa Até mais com ele Que só um cara sério Meu Deus Eu vou Eu vou fazer Que nem eu fiz outra vez Vou pedir pra vocês Que curtem música boa E que de repente Você quer contratar alguém Pô quem que eu contrato Tenho contrato Dá um assistinho No nosso vlog Você vai ver ali Que tem uma carrada De talentos lá Entre eles Do Ramalho Que é muito gostoso Se ele seca Num lugarzinho Com o violãozinho dele Lá você vai ficar Lá duas horas Ouvindo música Sem arrepiar Com certeza Só coisa gostosa De ouvir Amor Você foi embora E agora o céu chora E agora o céu chora Amor A tempestade não passa E o peito não sará E o peito não sará Lá doendo de massa Ver que o sol não vai brilhar Mais de manhã Pra lembrar de nós dois Os dias são nublados O vento cheirado invade meu peito e enche de dor Oh, meu mundo parou, sem o seu calor, volta por favor Meu mundo é sem dor, sem o seu calor, eu te quero moro Galera, a gente tá quase terminando aqui, eu só vou pedir antes Pra tu deixar uma mensagem pra galera, principalmente aí pra galera de Joinville A respeito do final de ano, que a gente tá chegando no Natal Então deixa uma mensagem de Natal aí, o C. Canella já me olhou dali Porque tá bem longe do Natal ainda, né? Mas assim, deixa uma mensagem legal pra galera aí, que o Natal tá chegando Tá longe, mas tá perto Com certeza, tá chegando De paz, né cara? E sei lá, deixa uma mensagem aí de Natal aí Do jeito do mundo Gostaria de desejar, né? Desejar, né? Feliz Natal, feliz 2014 Principalmente pro, como eu sou músico, né? Mas pros músicos aí de muitas conquistas, de muitas músicas Então, o principal, paz, saúde e o resto a gente corre atrás, né? Corre atrás, vamos na luta E música pra frente, e vamo que vamo Gente, eu gostaria de agradecer todo mundo que assistiu a gente até aqui Eu sei que foi gostoso ouvir o Lu vai tocar uma inteira aqui agora, pra finalizar o programa Até o próximo vídeo, vou pedir pra vocês, como sempre, compartilhar o vídeo, comentar o vídeo E muitas novidades estão chegando aí pra vocês, tá bom? Fiquem agora com o Lu Ramalho Vamo lá, o toque inteiro aí pra nós Vamos lá Vamos lá Você ficou em mim Deixou gravado no meu peito uma graça de amor Eu fiquei aqui Olhando pro nosso passado que o tempo parou Tanta sorridão Tanta sorridão Tento tirar o que é ruim Do meu coração Você quer voltar As portas vão estar abertas pra você entrar Vem me dar o seu apoio, vem Eu sei que você também me quer Vamos voltar Vamos voltar namorar Comprar viagem Sanda de mãos dadas E quem sabe até casar Eu gosto de falar Você também Eu tenho pegada Você também tem É como tempestade Que for pra cima E você vem É como se disso Ou fosse atrás Eu vejo você Tô querendo mais Minha cama te espera Pra dar aquele bem E vai E vai Vem me dar o seu apoio, vem Eu sei que você também me quer Vamos voltar namorar Pra criança Andar de mãos dadas E quem sabe até casar Eu gosto de falar Você também Eu tenho pegada Você também tem É como tempestade Que for pra cima E você vem É como se disso Ou fosse atrás Eu vejo você Eu tô querendo mais Minha cama te espera Pra dar aquele bem E vai E vai E eu E eu E eu E eu Em Invite E eu Música 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 Música